Malta do Aço, como é que é? Hoje andamos, ou melhor, vamos andar, que eu ainda, eu já estou a andar, mas ainda não fiz o vídeo. Ora, vamos andar num carro que eu gosto muito. Se vocês seguem o meu canal, se a malta já me conhece há muito tempo, então os meus amigos de infância que conhecem o meu gosto por carros deste puto, sabem que contra tudo e contra todos, pá, eu adoro o G40. Eu só não tenho um G40 porque são caros. Vamos lá, vamos lá. Eu fiz o motor todo do zero, tenho o carro que estou trancado para baixo, tenho TF1s, disco A4s. Olha, enquanto a gente vai estar aqui a falar, eu posso dar uns xeringues de vez em quando e tal? Sempre. Sempre? Sempre a fim. Para estão a ver? E olha, posso lhe dar já aqui uma... Pode dar-lhe, pode dar alguma tal. Bá, dê-me a parte. Despeço-me mais uma segundazinha. Sim, bora! Gostas tanto ou mais? Está feito! Um grande abraço! Obrigado a todos! Venda gás!